e olha só pessoal a diferença que dá quando a gente coloca olha aqui não tinha papelão o mato e quando eu coloquei papelão aqui ó e olha a diferença onde tem papelão olha o mato não nasce ó ó que maravilha aqui onde tinha papelão fica todinho sem sem grama sem nada e aqui tem papelão aqui já em volta não tem e olha só ó ó sequinho é isso que é por isso que é bom colocar papelão fica feio fica mais na hora de limpar o quintal olha que maravilha ó é super super limpinho sem nenhum sem nenhuma grama e também o papelão pode ficar aqui depois ele te compõe né chuva desmancha ele olha só olha só que maravilha e aqui para cá já tem mato é mas no meio onde tem papelão não tem no meio já tá bem olha olha onde tem papelão tá vendo é por isso que é bom pôr os papelão quando puder pôr papelão é bom agora limpar só em volta e aqui já evita de de carpir E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E só carpimos onde não tinha papelão Estava cheio de mato Olha que maravilha Esse aqui tira com a mão mesmo Esse capimzinho que nasceu no furo do papelão Olha Que é o hortelã Olha só que maravilha Continua aqui o papelão E nem o mato por baixo dele Olha Ficou mais fácil para carpir Foi mais rápido E ficou assim Maravilha Aí já está todo carpidinho o quintal Facilitou muito Porque economizou até tempo Onde havia papelão Para cá não tinha papelão Então aqui Era só os mato Mas já foi tudo Está tudo limpinho Já está tudo carpidinho Está tudo uma maravilha Olha que maravilha O ruim são essas tiriricas Esses matinhos aqui Esses capim A tiririca eles não dão Não dão sossego Mas quando plantar Quando plantar grama Creio eu que Eles vão dar uma paradinha Dar uma melhorada Mas é isso aí Se vocês gostaram Deixe um like Para ajudar Fortalecer o canal Muito obrigado E Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo